Eita, eu trouxe um negócio e vai você, tá ligado? Vai pro quarto que eu vou buscar. Vai, se esconder aí. Gente, faz um pouco de tempo que eu vi aqui, nosso filho. Fica aí, papai. Vou buscar, viu? Vou buscar. Não vale não olhar não, viu? Onde eu vou ver de todo jeito? Então, mas não vale olhar antes não, de entrar não. Gente, tá aqui o presentinho dela. É a primeira... É o primeiro presente dela, assim, né? Vamos ver como ela vai reagir. Deixa eu ver. E aí? Tá preparada? Sim, sim. Chega a boca, eu tô aí. Não, eu vou dar de noite. É melhor. É melhor. Tá aqui na sala já. Tá boa agora. Não. Fica aí, então. Sente, vá, sente. Eu pergunto a sua mãe. Tu acha que ela vai gostar disso aqui que tá aqui? Vai. Vai ficar a becinha. Vai. É o quê? Véi, meu Deus, amor. Tu comprou o quê? Tá emocionado lá. É a sua primeira. Sabia, véi. Tu sabia? Já imaginava? Eu não sei esconder, não, é? Eu não consigo te esquecer. E agora estou vivendo por viver, com o coração sofrendo sem te ter. Já não posso mais, preciso voltar atrás. Não posso encontrar razão, você é dona do meu... E aí, galera? Só os corações apaixonados, eu quero ouvir. Meu bebê, eu sei que eu errei Volta pra mim Estou aqui, meu bebê, estou Com tanta saudade Volta pra mim E eu te amo de verdade Já não posso mais Preciso voltar atrás Não posso encontrar razão Você é dona Pra ficar... Eu tive que comprar uma Que fosse, assim, que ela ia amar e que eu amasse também, né? Porque, rapaz, sempre eu que carrego a bolsa Tá ligada, né? É sempre eu que carrego, só sabe pra mim? E você, fresquinho da cara de rapariga Não pode ver comida, minha gente, tá aí? Fica doido Não pode ver um prato de comida Ó, gente, o meu, esse perfume aqui, ó Comprei esse perfume Perfume bom da gota, mano Amadeirado Já ia botar pra você cheirar Será? Vixe Maria, mas é muito bom, minha Voz doivo Doivo Obrigado.